E diretamente aqui da Sinal Diadema, muita opção pra você em seminovos, sabendo que seu carro zero quilômetro também um super estoque, não é isso? Muito estoque, carro, qualquer tipo de carro a pronta entrega. E lembrando que a sua concessionária Fiat, aqui, aproveita um preço menor que o outro. Vamos começar mostrando a oferta, lembrando que seu carro com parte de pagamento, carta de crédito, troca com troco, boa avaliação. Excelente. Scott, essa é Scott Wagon? SW98 com área de direção pra R$ 12,590. R$ 12,590, vem chorar um pouquinho, vem conversar, vem fazer financiamento também pode. Esse Palio? Esse é um Palio LX de 1.699, área de direção, vidro e trava, R$ 13,990. São ofertas escolhidas pra você, não quer esse carro, não tem problema, tem muito mais. Uno, um Uno como esse. É um Smart 2001 pra R$ 9,590. Gostou do preço? Venha pra cá. Seu carro com parte de pagamento, eu já falei, carta de crédito, tá fazendo boa avaliação mesmo, hein? Excelente, vem pra cá que não vai perder negócio. Clio 99? É um Clio 99, 1.6 RC, quatro portas, com área de direção, vidro e trava, R$ 12,390. R$ 12,390. Não, outra opção pra você agora é num Costa. Porta Wind 99 pra R$ 9,990. Um carro mais bonito que o outro, hein? Essa Palio Weekend, eu tenho certeza que vai rapidinho esse final de semana, né? Com certeza tá muito bonita. Ela é uma Palio Weekend Stile 97, a direção, vidro e trava, R$ 14,490. Agora, olha, tem muito mais, eu tô vendo o Astra, você encontra outras cores de Palio Weekend, você tem muita opção pra você entender o estoque que a Sinal de Adema tem pra você. O endereço é vindo da Fábio Eduardo, Ramos Esquivel, R$ 2421, qual o telefone? R$ 472,6 mil. De domingo a domingo, esse final de semana vai ser loucura, não vai? Vem pra cá. É Sinal de Adema. Vem pra cá.